Vai apresentando para vocês, dialogando e pactuando o que vamos fazer. Então essa é a proposta que eu trago para vocês, é de a gente encerrar a reunião, respeitando a posição de vocês que não quiseram que apresentassem o projeto, respeitamos. Foi o que eu disse no início da minha fala, que eu disse que nós íamos respeitar a posição de vocês, então nós tiraremos depois, não precisa ser aqui agora, agora eu vou apresentar o grupo nosso, eu vou apresentar o grupo a vocês, para que vocês tirem por seguimento as pessoas.